Não pode ser coincidência Se demorasse dez minutos pra ligar eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade, só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Tem saudade e roupa sua aí Não pode ser coincidência Se a gente tá solteira, se no mesmo instante Se demorasse dez minutos pra ligar eu tinha te ligado antes A gente tem intimidade, só entra e fica à vontade Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se der vontade beija E se quiser a gente faz amor, se não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Tem saudade e roupa sua aí Coisa boa demais Alô, liberdade, linha 8 Alô, diamante Alô, chibu, alô, baixu, armário do Bahia Alô, liberdade, linha 9 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 E muito menos te ver de contadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você anda sendo um outro Beijando como nunca me deixou Sentimos que eu não me deixo